A mulher quebra a serra em duas e as esconde na carne moída. Então espalha a carne uniformemente na bandeja e a cobre com plástico filme. Em seguida, ela a coloca no congelador durante a noite. No dia seguinte, na visita, ela entrega o pacote para um guarda que o leva até o prisioneiro. Mark abriu o pacote na frente do guarda. Quando viu que era realmente uma bandeja de carne moída, o guarda ficou aliviado e saiu. Mark olhou no espelho para garantir que estava seguro. Ele descongelou a carne com água e, após remover as serras, começou a preparar seu plano de fuga. Ele desdobrou o papel higiênico em tiras longas. Em seguida, quebrou uma caixa de fósforos e a envolveu firmemente no papel higiênico. E então colocou tudo na embalagem de macarrão instantâneo. Mark foi para a área comum dos prisioneiros e sinalizou para seus subordinados no outro andar. Os dois trocaram as sacolas enquanto subiam e desciam as escadas. Enquanto todos se moviam lá embaixo, o subordinado incendiou silenciosamente o quarto ao lado do de Mark. Quando ele saiu, o fogo se espalhou rapidamente. Com o alarme disparado, os guardas correram rapidamente para a cela para apagar o fogo. Mas o quarto estava queimado e precisava ser repintado. Era justamente isso que Mark queria. Logo, Mark entregou a David a serra que ele havia conseguido e disse a ele para começar a preparar as ferramentas para a fuga.